Olá a todos, o meu nome é Marta Marques e neste momento eu faço com marcas da casa, vou mostrar-vos como é fácil aplicarmos relva artificial. E para isso vamos precisar de relva artificial, marca da casa, cola própria para aplicarmos a relva artificial, juntamente com uma espátula para espalharmos a cola. Vamos precisar também de uma fita métrica para conseguirmos medir a relva que vamos precisar para utilizar no espaço e também de um x-acto para facilmente conseguirmos cortar os pedaços de relva que precisamos. Se for necessário fazer em uniões, utilizamos esta fita adesiva de união. Vamos começar por certificar que a base onde vamos aplicar a nossa relva artificial está devidamente limpa e plana. Em segundo lugar, começamos por espalhar os nossos rolos de relva artificial, tirando as medidas corretas caso seja necessário. Como eu tenho neste momento um espaço muito pequeno para fazer a demonstração, fiz previamente o corte dos rolos que vou precisar. E fiz dois cortes exatamente para vos mostrar como as uniões ficam perfeitas. Vou retirar e posso começar a aplicar a minha cola. Tenho a minha superfície limpa e vamos começar a aplicar a nossa cola com a ajuda da espátula dentada. Podem aplicar sem medos, não é necessário colocarmos muita cola, mas é importante que fique bem espalhada. E é importante irmos a todos os cantinhos da nossa superfície. Espalhamos bem. Ela tem assim um aspecto espesso, portanto é facilmente espalhável. Aqui preciso mais um pouco. Já temos a nossa cola devidamente espalhada e eu vou começar a aplicar a minha relva artificial. Vou começar por uma ponta. Fazer alguma pressão em todos os pontos. E aqui é onde eu vou colocar a minha fita adesiva de união. Depois da cola e fita aplicadas. Colocamos mais um bocadinho de cola sobre a nossa fita de união para criar aderência entre a fita e os nossos pedaços de relva artificial. E aí E aí E aí Depois de tudo muito bem espalhado, podemos então proceder à nossa união. Muita atenção ao outro pedaço de relva. Fazer pressão em todos os cantos que seja necessário. E ninguém dá conta que temos uma união aqui no meio. Está perfeito. E já está. Agora já pode tornar o seu jardim lá de casa bem mais verdinho. Espero que tenha gostado deste momento eu faço e até à próxima.